Hoje eu atendi a minha primeira professora de cabelo. E gente, eu nem dormi direito quando soube que ela viria cortar os cabelos comigo. Pois há 13 anos atrás, era a Titi, ou Tiziane, que me emprestava a máquina de corte, tesoura, dente, piranha, produtos. Pois eu não tinha nada, a não ser a vontade de aprender. Olha, eu nem sei escrever, mas eu me senti muito honrado de receber Titi e proporcionar essa transformação através do meu talento. Afinal, você ficou um espetáculo. E vocês aí, que estão assistindo, são prova disso. Gratidão é a palavra que define o meu sentimento que eu tenho por você. Muito obrigado. Gente, nunca se esqueça da sua história, da sua essência. E 10 pessoas que te colocaram onde você está.